Tá cansado, mancha? Você tá cansado? Hã? Ei, mancha. Fiz a vacina, a quarta vacina da Covid hoje. Eu gosto de tudo, sim. Mancha, nega. Que preguiça que tu tá, hein, negão? Nossa senhora. E a minha toalha, o que que tá fazendo aqui? Hã? Tá, vou deixar ela que tá incomodada.